Eu vou fazer uma experiência que o palito vai no balão e não estoura, deste jeito. E você vai precisar de um balão, um palito e o óleo. É assim. Você apoia o balão na parte do nó e põe o palito no óleo. Vai girando assim. Pronto. Acabou. 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 Acabou.